Música Potência em todos os sentidos, é assim que chega ao Brasil o Audi S6 e seu motor V10. Com uma série de novos recursos visuais, é fácil identificar suas mudanças em comparação ao Audi A6. Na dianteira, a grade do radiador exibe o emblema S6 e apresenta suportes duplos verticais em alumínio. Luzes diurnas estão localizadas no para-choque frontal, cada uma composta por 5 LEDs brancos. Os faróis de Xenon Plus também são de série, assim como tecnologia de luz adaptativa, que faz com que o facho de luz acompanhe o traçado da curva. O interior ganha mais esportividade e oferece acabamento em alumínio e couro. O volante esportivo de 3 raios é multifuncional e assim como os bancos e o motor, apresenta o logotipo S. Já que o assunto é mecânico online, temos 435 cavalos de potência a 6.800 rotações por minuto, sendo produzidos no motor V10 do Audi S6 e 540 Nm de torque máximo, disponível entre 3.000 e 4.000 rotações por minuto. A unidade de 10 cilindros em V garante o desempenho superior, capaz de acelerar o sedã de 0 a 100 km por hora em apenas 5,2 segundos. A velocidade máxima de 250 km por hora é controlada eletronicamente. O consumo de combustível, combinado entre cidade e estrada, fica próximo de 7,93 km por litro. Durante nossa avaliação no percurso entre as cidades de São Paulo e Leme, foi fácil perceber como o ronco do motor vai além na sensação de velocidade. Você pisa, o carro responde e o motor acompanha no mesmo ritmo, esportividade e sonoridade. Equipado com transmissão tibitronic de 6 velocidades, com relação de marchas relativamente curta, o Audi S6 permite mudanças rápidas e otimizadas. Como todos os modelos Audi da linha S, o S6 também vem com tração permanente nas quatro rodas. Um diferencial central distribui normalmente 40% da força para o eixo dianteiro e 60% para as rodas traseiras. Esta ligeira ênfase na traseira garante dirigibilidade e manuseio mais dinâmicos. Continue acelerando em sua revista multimídia mecânica online. Obrigado.